E aqui na Ótica G você encontra o que? Laboratório próprio, sua lente pronta em até 40 minutos e a promoção tá incrível pra lente blue. É isso aí, com filtro azul anti-reflexo mais armação, 239 reais. Tá barato demais, viu gente? Agora lente simples. Lente simples com visão anti-reflexo mais armação, 99 reais. Viu só? E tem a multifocal digital também. Tem multifocal digital com armação mais anti-reflexo completo, 399. E tem facilidade no pagamento, aqui vai dar negócio, viu gente? Vamos falar da lente ZEISS. ZEISS, tecnologia alemã, a partir de 899 você faz a sua. Gente, são duas unidades aqui no Shopping 25 de Março, tem entrada pela Florencio de Abreu, qual que é o número? 418, terceiro piso. Não tem desculpa, o WhatsApp também pra você já mandar a sua receita. 947349363. Gente, aqui tem laboratório próprio, não quer dizer, você vai fazer com quem entende do negócio. Sua lente pronta em até 40 minutos. É isso aí, estamos esperando você pra esse final de semana, hein? Com certeza, aqui sim, você vai fazer as suas lentes, óculos completo e ainda presta uma assessoria pra mais informações. Ótica G pra você!